A palestra Faça Diferente trafega por três eixos principais. Produtividade, inovação e empreendedorismo. A produtividade para que possamos alcançar os resultados, fazer o que deve ser feito. O meu foco está nas metodologias ágeis de trabalho. Dada a dinâmica acelerada dos negócios, precisamos colocar a inovação como prioridade. Inovar significa mudar a forma de pensar, é ter visão de longo prazo, é mexer no time mesmo quando ele está ganhando. E finalmente, é fundamental que sejamos nos pensamentos e ações verdadeiros empreendedores. Mesmo que o cliente seja um só, a empresa para a qual você trabalha. Você que é gestor, líder, comprometido com resultados, fique seguro de que essa palestra, que resume mais de 20 anos das minhas experiências, da minha visão como professor e empreendedor, vão inspirar, contagiar e divertir o seu time. Conte comigo para o seu próximo evento e faça diferente!